Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Sebastià. Trouxe para vocês mais uma equação do segundo grau. Saca só aqui e vem comigo. x²-6x mais 5 é igual a zero. Pessoal, saca só aqui. De cara eu percebo que temos uma equação do segundo grau completa. Mas por que completa, professor? Porque temos os três termos da equação. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. E como que eu sei que é uma equação do segundo grau? Porque está elevado ao quadrado, ao expoente 2. O coeficiente A está elevado ao quadrado, sacou? Logo temos o coeficiente A que é igual a 1, que é esse carinha aqui que não aparece ao lado do x. O coeficiente B que é igual a menos 6. E o coeficiente C que é igual a 5. Ok? Tranquilo? Agora basta encontrar o discriminante delta. Para isso basta usar a fórmula do delta. Que é essa aqui. O delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Logo temos B ao quadrado. O que é B ao quadrado? É o menos 6. Logo temos o menos 6 ao quadrado. Agora saca só aqui. Não podemos esquecer do parêntese. Ok? Se ficar sem o parêntese, o menos pertence só ao 6, não pertence ao 2. E com isso você irá errar a sua questão. Sacou? Logo temos menos 4 vezes o valor de A, que é igual a 1, vezes o valor de C, que é igual a 5. Agora ficou muito fácil. Por quê? Basta lembrar da potenciação. Base negativa com expoente par. Se tiver entre parênteses, o resultado sempre será positivo. Logo temos 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, é igual a 36, menos 4 vezes 1. 4, 4 vezes 5 é igual a 20. Mais 36 menos 20 vai dar mais 16. Encontramos o valor do discriminante delta. Agora basta encontrar as raízes. Para isso, basta usar a famosa fórmula de Bhaskara. Vem comigo. Que é x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Ok? Tranquilo? Logo temos x é igual a menos B. O que é menos B? Menos 6. Logo temos menos. Pessoal, saca só aqui. Muito cuidado. Por quê? Temos o menos da fórmula e menos 6. Logo temos menos parênteses menos 6. Ok? Muito cuidado. Mais ou menos raiz quadrada de quem? De 16, que é o valor do delta, dividido por 2 vezes o valor de A, que é igual a 1. Beleza? Logo temos que x é igual a menos vezes menos, é igual a mais. Tranquilo? Vai ficar mais 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Saca só aqui? Para encontrar a raiz quadrada, basta multiplicar um número por ele mesmo e o resultado tem que dar igual ao radicando. Sacou? Logo temos, dividido 2 vezes 1 é igual a 2. Beleza? Agora basta encontrar o valor do x, x1 e x2. Ou pode chamar também, pessoal, de x linha e x duas linhas. Ok? Logo temos o x1 e x2. O x1 é igual a quem, pessoal? A mais 6, ok? Mais 4, que está dividido por 2. Mais 6, mais 4, não mais 6, hein? Mais 4, mais 6, mais 4, vai dar igual a 10. Ok? Que está dividido por 2 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Encontramos o valor do x1. Agora basta encontrar o valor do x2. Logo temos mais 6, ok? 6, mais, beleza? Menos, perdão, pessoal. Logo temos mais 6, menos, que é esse carinha aqui embaixo. Fizemos com positivo e agora com negativo. Então vai ficar menos, quem? Menos 4, ok? Mais 6, menos 4, que está dividido por 2. Mais 6, menos 4, vai dar igual a 2. Dividido por 2, que é igual a 1. Encontramos o valor do segundo x. Beleza? Com isso concluímos que a resposta correta é a letra C. Eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo! Eu te convido a me seguir e igual a 3, 2, 1, plants. Obrigado.